A Prefeitura de Porto Velho já iniciou então os trabalhos para finalmente então resolver um problema antigo aqui da Rua Plácido de Castro, mais precisamente aqui no bairro JK, já se aproximando também da Avenida Amador dos Ex. José Amador dos Ex, já vou pedir para o que quer mostrar para quem está em casa, que aqui nesse ponto aqui, que ele vai mostrar agora, a gente quando veio aqui há mais ou menos umas duas semanas atrás, estava cheio de água, água empoçada, inclusive essa água estava com um fedor muito forte, incomodava todo mundo que passava aqui pelo local e principalmente os comerciantes aqui da região, porque a água empoçada, ela ia até mais ou menos ali nas proximidades do semáforo, então isso era um problema muito antigo, já tinha mais de ano que esse problema que vinha afetando quem passava por aqui e os comerciantes. A nossa equipe então foi chamada pelos comerciantes aqui da região, a gente veio, fez uma matéria pedindo solução e a gente gosta assim, quando a gente faz uma matéria mostrando um problema e depois logo atrás vem então a Prefeitura ou quem quer que seja resolvendo aquele problema. E assim foi feito então, a nossa equipe veio aqui, mostrou o que os comerciantes estavam passando e dias depois a Prefeitura veio até o local então e já começou os trabalhos para resolver o problema. Então, por aqui a água já secou, só que ainda encontra em obra essa região aqui, mas aí o problema que estava aqui afetando mesmo os comerciantes era a água empoçada. Então, isso já foi resolvido e agora eu vou conversar então aqui com o comerciante que chamou a nossa equipe aqui, o Robert Val, ele que já está aqui há muitos anos aqui nesse ponto aqui e que passou aproximadamente um ano enfrentando esse problema de água parada aqui. Você já não sabia mais o que fazer, a quem recorrer. E então a equipe da CIC TV veio aqui, depois que a matéria foi para o ar, a Prefeitura de Porto Velho então veio e já começou aqui e resolveu o problema parcialmente, não é isso? Então, é isso mesmo. A Prefeitura, vieram aqui, já deram início do trabalho, já estão limpando as bocas, hoje já está tudo sequinho, hoje já dá para sorrir aqui na frente, porque cada vez que eu venho aqui na frente era uma tristeza que eu sentia. Eu já vejo, os próprios clientes já chegam, já observam, porque os clientes chegavam aqui e só reclamavam, rapaz, mas está feio isso aqui. Então, cada um que encosta agora, vê e fala, rapaz, a Prefeitura agora fez o serviço, que bom. Então, até os próprios clientes se sentem mais felizes quando chegam aqui. As pessoas conseguem parar aqui na frente, que antes passava até direto, né? É, exatamente. Agora para e desce. Não tem negócio de parar e ficar olhando com medo de pisar na lama, não. Agora está bom, está ótimo. Falta terminar o serviço. Segundo os encarregados, o pessoal da equipe que estiver aqui hoje, falta pouco. Só falta uma quadra aqui, segundo ele, deu um problema num caminhão que está auxiliando eles aí, mas logo que resolver esse problema no caminhão lá, eles vão retornar aqui e vão terminar o serviço. Mas o que já está aqui, que a gente já olha hoje, está totalmente diferente do que era antes. Na verdade, eu já estava pensando até em parar, mas vou lutar mais, que agora melhorou mesmo, agora está ótimo. Então, deu certo. Então, graças a Deus, o problema já quase resolvido. Tudo resolvido, praticamente. Só o que falta é a coisa mínima. Porque estava hoje, nós estamos de parabéns. Exato. Tanto nós, como o pessoal da equipe que vieram nos atender, só tem que agradecer. E é isso aí, a prefeitura tem que dar atenção. A gente não sai daqui à toa para ir lá na SEMUSB pedir um serviço que não seja um serviço de grandeza, né? Para ser feito. Quando eles chegaram aqui, viram, deu muita dificuldade para eles, ainda está ali aberto, porque realmente eles abriram a vala ali para botar as manilhas, que foi retirada, mas a CAED fez um serviço lá e parece que não está dando certo. Então, aguardando eles virem resolver para terminar e concluir o serviço. Mas, com certeza, eles vão voltar. Agora volta também o movimento aqui, né? Com certeza, agora melhora. Agora, se Deus quiser, dá para melhorar. Agora dá para sorrir mais, né? Então, fechou. Obrigado. Olha, eu vou agora para o outro lado da rua, já vou aproveitar aqui e mostrar o serviço completo aqui. Vou tentar cruzar. Vamos aqui, quem quer ir com a gente? A gente vai aqui ao vivão, cruzando aqui a rua Plácio de Castro, porque do outro lado da rua também tinha água empoçada e que também estava prejudicando as pessoas que passavam por aqui. A prefeitura veio aqui, então, fez todo aquele trabalho de limpeza, retirou todo o lixo que tinha dentro aqui e aí, então, a água começou a escorrer, a escoar aqui. Então, toda aquela água podre que tinha aqui, que causava um mau cheiro, então, já secou. E a prefeitura está aqui, então, nas proximidades, ainda em obras, tentando, então, tentando não, já está quase resolvendo já esse problema. Então, daqui para os próximos dias, vai estar, então, 100% resolvido. E a população aqui, é claro, vai parar de sofrer, então, com o mau cheiro ou, então, com água empoçada, porque se não for feito um trabalho bem feito, pode voltar, então, a empoçar água aqui de novo e é o que ninguém quer, claro. Então, a gente mostrou o problema e agora a gente veio ao vivasso aqui mostrar também que o problema está sendo resolvido pela prefeitura de Porto Velho. Vou ficando por aqui, André. É com você aí no estúdio, é claro, acompanhando as imagens do Edinaldo Quequer, mostrando, então, que esse problema foi resolvido, meu amigo. Siga o YouTube canal SIC TV com os 300 mil inscritos.